Mais uma estação da nova linha do metrô do Rio de Janeiro teve as obras finalizadas. É a de São Conrado. A previsão é que a partir de agosto, cinco das seis estações entrem em funcionamento para ligar a Zona Sul à Barra da Tijuca. As obras são de responsabilidade do Estado do Rio de Janeiro, mas contam com o financiamento do BNDES. A estação de São Conrado terá três entradas para passageiros, na Estrada da Gávea, na Avenida Aquarela do Brasil e na Avenida Niemeyer. A comunidade da Rocinha, que faz limite com o bairro, será uma das regiões beneficiadas. A estimativa é que mais de 60 mil pessoas utilizem a estação diariamente quando o transporte começar a funcionar. Ah, vai economizar bastante tempo. A vantagem do metrô é que ela desenvolve melhor e não tem sinal. Vai mudar para ficar melhor. Acredito que vai ficar tudo bom. A viagem de metrô para a central do Brasil, que fica no centro da cidade, a partir de São Conrado, deve durar em torno de meia hora. A expansão do metrô do Rio de Janeiro começou em 2010, com o prolongamento da linha 1, a partir da Estação General Osório, no bairro de Copacabana. A ligação com a Barra da Tijuca será feita por meio de seis novas estações. Nossa Senhora da Paz, que também já teve as obras finalizadas, Jardim de Alá, Antero de Quintal, Gávea, São Conrado e Jardim Oceânico. Segundo a concessionária, as obras estão em 96% de finalização. São 16 quilômetros de trilhos que passarão agora por testes operacionais. A previsão é que o trecho olímpico da nova linha do metrô, que só não inclui a Estação da Gávea, entre em funcionamento a partir do dia 1º de agosto. Nesse primeiro momento, apenas para funcionários e público dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, que deverão portar um cartão especial ou os ingressos das partidas. Quando for aberta para toda a população depois do evento, a linha 4 do metrô deve atender diretamente cerca de 300 mil pessoas por dia e ajudar a tirar carros e ônibus das ruas da cidade. As obras de expansão do metrô são de responsabilidade do governo do estado do Rio e fazem parte do plano de legado para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. O custo total é de R$ 9,7 bilhões, sendo que pouco mais de R$ 6,5 bilhões foram financiados pelo BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social. Um novo aporte foi solicitado pelo estado, de cerca de R$ 1 bilhão. Segundo o presidente interino Michel Temer, que esteve no Rio nesta terça-feira, os números estão sendo analisados. Eu já combinei com o governador Dornelis, nós vamos ter uma conversa logo mais adiante para nós equacionarmos em definitivo a questão do metrô, inclusive.